Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para apresentar a super proposta pedagógica para o concurso da Seduc de Mato Grosso 2017. Preste atenção, gente, este concurso já foi autorizado, nós estamos aguardando com bastante ansiedade a publicação deste edital, nós estamos acreditando que este edital deve ser publicado em 30, 60 dias, com certeza deve haver a publicação, por quê? Porque agora o governo do estado de Mato Grosso começou a temporada de concursos e você tem que sair na frente, gente. Ah, não foi publicado o concurso, não vou estudar, opa, para aí. Você tendo a confirmação que o concurso foi confirmado, você tem a confirmação do concurso, imediatamente você tem que iniciar os seus estudos. Por quê? Porque quanto mais cedo você iniciar os seus estudos, mais competitivo você fica. Olha só, o governo do estado de Mato Grosso iniciou sua temporada de concurso. Vem comigo aqui, este ano nós tivemos aqui o concurso da Politec, está certo, a prova dia 21 de maio, a prova da Politec para os cargos de papilos, papiloscopistas e técnicos de necropsia. O concurso de delegado de polícia já foi confirmado também, já foi publicado, prova em julho, e nós estamos aguardando o concurso da Seduc para este ano, e estamos aguardando também o concurso da Polícia Judiciária Civil Politec ainda para este ano. Ou seja, iniciou a temporada de concursos aqui no estado de Mato Grosso, e eu convido você a estudar aqui no Lá Concurso. Por quê? Porque aqui no Lá Concurso é a escola que faz a diferença, porque nós temos um grande projeto pedagógico, nós temos os melhores professores do estado de Mato Grosso e professores do Brasil, e nós temos aí uma proposta pedagógica conciliando a aula presencial com a aula online, fazendo essa complementação de estudos, e eu tenho certeza absoluta que nós teremos aí um grande resultado para todos esses concursos. Por exemplo, olha só, vem comigo aqui, vamos fazer aí uma ajuda à memória dos últimos concursos do estado de Mato Grosso. 2014, concurso da Polícia Judiciária Civil da PJC, lá que concursos, quase 500 alunos aprovados no concurso da PJC de 2014. Tivemos em 2015 o concurso do DETRAN, no concurso do DETRAN nós tivemos 593 alunos aprovados, sendo 14 em primeiro lugar, 14 em primeiro lugar. Cara, poxa, brincadeira, não é? Este ano, o concurso que começou ano passado e que aprovou foi este ano, concurso da AGPEN, do Sistema Penitenciário, nós tivemos 354 alunos aprovados. Concurso da Politec, este ano, nós estamos aguardando aí um percentual super elevado de aprovação para o concurso da Politec, tanto para os cargos de papiloscopista ou cargo de técnico de necropsia. bacana, ou seja, nós sabemos o que estamos fazendo, nós só fazemos isso e com certeza a gente vai oferecer uma grande preparação. Vem comigo, vou explicar para vocês aqui. Então, este aqui é o vídeo que eu estou explicando, que eu vou explicar para vocês sobre o concurso da SEDUC 2017, um curso pré-edital, um curso, vem comigo, presencial, um curso presencial, edital em breve, já foi autorizado tanto pelo governador e o secretário Marrafon já está dando continuidade aí às atividades do concurso, nosso curso presencial. A nossa turma presencial, ela vai atender o nível fundamental, nível médio e nível superior. As aulas iniciam no dia 29 de maio de 2017, as aulas do LAC Concursos, elas serão realizadas no Colégio Neo-DNA, nós temos uma parceria com o Neo-DNA. Maiores informações no 3648 4523, ou no 99719373, é o nosso WhatsApp, LAC Concursos. Bacana? Então, vamos lá, vamos para a apresentação, vamos detalhar, vamos apresentar aos professores, carga horária, como é que vai funcionar o nosso curso. Então, primeiramente, esse negócio de ah, professor, está confirmado o concurso. Não, não é esse negócio de confirmado o concurso, não é palavra do professor Luiz Antônio, está na mídia. Olha só, exemplo aqui, site Olhar Direto, edital para mais de 5.700 vagas para educação, deve ser lançada ainda em março. Nós já estamos em maio. Quando lançou essa notícia em março, eu falei, olha, em março eu acho difícil, mas, provavelmente, em maio ou junho, para os próximos 60 dias, nós teremos a publicação deste edital, com certeza. E aqui, essa matéria, o Marrafon dá uma detalhada, são 5.700 vagas, sendo 2.617 vagas para nível superior para o cargo de professor. Nós temos aí 355 vagas para técnico administrativo, que é nível médio, e 2.776 vagas para nível fundamental. Nível fundamental inclui aí, merendeira, vigilância, segurança, limpeza, serviços gerais e outros. São 2.776 vagas para esse determinado cargo. Bacana, gente? Olha só, e digo para vocês, o último concurso, se não me engano, foi em 2009. Ou seja, já venceu faz tempo. Todos os dias ocorre o Instituto da Vacância dos Cargos. Todos os dias tem pessoas que estão se aposentando na SEDUC, você pode ter certeza. O concurso, normalmente, tem um prazo de validade de dois anos, prorrogáveis por mais dois, ou seja, quatro anos. Ou seja, essa aqui é uma oportunidade, cara. Você vai, faz o concurso. Ah, professor, eu não fiquei muito próximo no mundo das vagas. Calma, isso aqui é um concurso grande, é um concurso longo, um concurso aí que eu digo para vocês que provavelmente o prazo de validade serão de quatro anos. Então, você tem aí um lapso temporal para torcer, rezar aí para ser convocada. Muitas pessoas são convocadas, pode ter certeza disso. Muitas pessoas são... Eu acredito, papo sério com vocês, se a SEDUC aqui mandou 5.700 vagas, e eu acredito, em quatro anos, eles devem chamar aí. As 5.700 pessoas aprovadas devem convocar e muito mais. Eu acho que o dobro, 10 mil pessoas, com certeza, nos próximos quatro anos serão convocadas. Pode ter certeza disso. E você tem que sair na frente. Professor, vamos lá. Como é que você estruturou o curso? Gente, então, o curso presencial do LAC. Vou apresentar aqui a grade do presencial para vocês e depois a gente vai falar um pouquinho do online. Olha só. Então, primeiramente, nós temos o módulo básico. Esse módulo básico aqui são 96 horas de aula presencial com vocês. 96 horas. E mais um suporte pedagógico. Aí você pode ter certeza de mais, no mínimo, de 150 horas para você ficar realmente competitivo. Esse módulo 1 é para todos os cargos. Tanto para nível superior, para nível médio, quanto para nível fundamental. Aí eu digo para vocês o seguinte. Gente, ah, professor, eu não dou muito valor para o básico. Eu dou mais valor lá para os conhecimentos específicos. Olha, preste atenção. Experiência de concurseiro profissional. Eu já estou na luta do concurso público, vivendo de concurso público há 25 anos. Então, eu posso falar para vocês com bastante conforto. Olha só. O básico que faz a diferença. Por exemplo, vamos lá pegar um cargo de professor, o concurso de cargo de professor, para professor de biologia. Então, tem que ser formado biologia, licenciatura plena. O que acontece? O conhecimento de biologia, para aqueles que vão disputar o cargo de professor, são mais ou menos equivalentes. Há um acerta três a mais, outro três a menos, quatro e assim. Fica nessa média. Não há um desvio padrão significativo. O que acontece? Essa galera se preocupa mais com a parte específica, é que ele já tem uma boa base da faculdade, ele já tem uma boa base porque ele trabalha na área, então, ele já tem um conhecimento acumulado. Aí, ele chega lá na prova de conhecimentos básicos, vai lá embaixo, anota. Qual é a nossa experiência? A experiência é a seguinte, o cara que vai bem. Vamos lá, conhecimentos básicos. O cara chega lá, acerta 80% dos conhecimentos. Está na frente. Está na frente. A pontuação está na frente. O pessoal está correndo atrás dessa nota. Então, eu sempre digo que os candidatos que querem ficar competitivos têm que sair na frente. Ou seja, conhecimentos básicos têm que ter uma nota boa. Uma nota boa. Então, 96 horas. Segundo módulo. O módulo específico para nível médio e fundamental. Professor, por que os dois unificados? Porque o conteúdo programático é muito semelhante. É muito semelhante. Professor, as duas turmas unificadas? Sim. Mas o nosso é nível fundamental. Tal, cara, calma. Calma. Vocês podem ter certeza. A crise está aí. Muitas pessoas de nível superior, pode escrever o que estou falando para vocês, vão disputar os cargos de nível fundamental. Você pode ter certeza disso, cara. Muitas pessoas com uma qualificação muito acima do nível fundamental vão prestar o concurso de nível fundamental. isso acontece, não de agora, só que agora eu estou observando que isso está ocorrendo com maior intensidade. Eu acredito que deve ser dada essa crise econômica que a administração pública, o Estado brasileiro está passando. Então, nós teremos 30 horas aqui, está certo? De conhecimento específico e fundamental, top de linha para vocês. O terceiro módulo é o módulo que nós preparamos somente de conhecimentos pedagógicos para o cargo de professor, 30 horas. Então, são três módulos. Professor, módulo um. Quem são os professores e a carga horária do presencial? Aqui é transparência total. Língua portuguesa, professor Atelma, 18 horas. Geografia de Mato Grosso, 12 horas com o professor Alonso, o super professor Alonso, professor do LAC, concurso já de algum tempo. História de Mato Grosso, 12 horas. Noções de administração, professor Luiz Antônio. Legislação estadual, 6 horas, professor Luiz Antônio. Professor, qual é essa legislação aqui? No último concurso da Seduc, a Seduc cobrou diversas leis estaduais, diversas leis estaduais, leis complementares. Então, teve algumas leis que já foram revogadas, outras foram substituídas por outras. Enfim, nós vamos trabalhar nessas leis aqui. Leis estaduais, ALC 566, ALC 80, ALC 112 e ALC 266. Bacana, nós vamos trabalhar. Alopeb, que é a lei complementar, 50, 12 horas. Professor Luiz Antônio, direito constitucional, 18 horas, o professor Carlão. Quando que começa essa turma, professor? Primeiro dia, dia 29 do 5, começa essa turma, são 32 aulas, são 96 horas de aula e termina no dia 13 do 7 de 2017. Então, essa aqui é a turma, o módulo 1, nível básico. Bacana. Professor, quadro de professores sujeito a alterações. Exatamente, nós podemos alterar um ou outro professor. Nós fazemos de tudo para que não ocorra essa alteração, mas pode acontecer algum imprevisto e nós vamos substituir o professor à altura, com certeza. Então, esse aqui é o módulo 1, nível básico. Módulo 2, vem comigo aqui. Módulo 2 é o específico para nível médio fundamental, ou seja, nós vamos atender 100% do edital para o cargo de nível fundamental e nível médio. Relações interpessoais, professor Luiz Antônio na parada, com muitos exercícios. Papo reto com vocês, vocês podem ter certeza que esse item de relações interpessoais, o professor vai fazer o módulo, um módulo com muita dedicação, com muito esforço, com muitos exercícios, que vocês têm certeza, para ter certeza que vocês estarão muito competitivos. Eu quero que 100% das questões da prova sejam abordadas durante a minha aula. Isso chama-se eficácia, resultado, aqui no LAC. Noções de educação básica, nós estamos ainda confirmando o professor, total 30 horas. Este módulo começa no dia 17 de setembro de 2017 e termina no dia 28 de setembro de 2017. Bacana? Mesma coisa, quadro professor sujeito a alteração. E o terceiro módulo, que é o módulo específico para o cargo de professor, nós temos o seguinte, 30 horas, está certo? 30 horas de conhecimentos pedagógicos, começa no dia 24 de setembro e termina no dia 11 de setembro. 11 de setembro, ou seja, sai na frente, com certeza, nessa data lá, em agosto, em agosto, em agosto, o que acontece? O concurso digital já esteja publicado na praça. Professor, se isso acontecer, e isso acontecer, a coordenação pedagógica irá se reunir, irá verificar o que já foi ministrado, e irá fazer uma proposta de ajuste para os nossos queridos alunos. Bacana? Então, isso aqui é o nosso presencial. Professor, quanto custa o investimento? Cara, melhor custo-benefício do mercado, pode ter certeza. Então, é o seguinte, nível médio e nível fundamental, 126 horas do curso presencial, lá na vida do CPA, no Neo DNA, mais o curso online, por apenas 5 mensalidades de 200 reais. É exatamente isso, 5 mensalidades de 200 reais, nós temos aí o curso Seduq, completaço, médio e fundamental. Professor, curso online, olha só, eu só quero fazer o curso online, olha só, o curso online custa 400 reais, para esse cargo aqui. Então, se você for analisar, o curso presencial, sai apenas 600 reais. 600 reais com 400 mil reais. Ah, professor, eu quero fazer o presencial. Só o presencial? Não, o presencial e o online. O online é uma cortesia que o Lá Concurso oferece para os alunos aí. Está certo? Então, mil reais aí, 5 parcelas de 200 reais, um curso para você ficar competitivo. E para o cargo de professor, mesma lógica, nós temos o presencial, 126 horas, mais o online, por apenas 6 parcelas de 250 reais. 6 parcelas de 250 reais, nós temos aí o nosso curso presencial do cargo de professor. Ah, professor, eu quero fazer só online. Gente, só online, custa aí, custa 500 reais o curso de professor pela internet. Bacana? Ah, professor, eu quero fazer somente conhecimentos pedagógicos. Não tem problema. somente conhecimentos pedagógicos apenas 4 mensalidades de 100 reais. Bacana, meus amigos. Então, espero vocês aqui no Lá Concurso. Venham estudar conosco, porque aqui é uma escola diferente. Aqui, nossa escola é focada na sua aprovação com planejamento, com técnica, com projeto pedagógico, com respeito. E isso vai fazer a diferença na sua preparação. O seu sucesso é o nosso sucesso. Forte abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.